Música Buenos dias, viajeros brasileños! E aí? Estamos agora no coração do bairro de Santelmo, numa pracinha muito bonitinha, chamada Plaza do Rego, porque é exatamente aqui que começa um dos passeios obrigatórios para quem visita Buenos Aires. Hoje a gente vai fazer compras aqui na Feira de Santelmo. Vamos nessa? Viajanteindependente.com Onde todo mundo pode viajar. A Feira de Santelmo é considerada uma atração clássica de Buenos Aires. Ela começou em 1970 e desde então é erguida todos os domingos das 10 da manhã às 5 da tarde. Ficou famosa pela venda de antiguidades, mas hoje em dia é possível encontrar de tudo por aqui. Cerca de 10 mil pessoas visitam a feira a cada domingo. É gente demais. Bom, primeira dica importante é como chegar à Feira de Santelmo. Não tem segredo e não precisa pegar táxi. Se você estiver hospedado no centro, em Porto Madeiro ou em Santelmo mesmo, dá pra vir a pé. A feira fica num local super central, começa na Praça do Rego e segue pela Rua Defensa até a famosa Praça de Maio. São exatamente 10 quarteirões entre uma praça e a outra. Agora, se você não estiver hospedado nessa área, dá pra vir de metrô. Pelas linhas A, B e E, você pode descer na Praça de Maio. E pela linha C, você pode descer na Estação San Juan e andar alguns quarteirões até a Praça do Rego. É bem fácil de chegar. Bom, gente, agora vamos dar uma voltinha aqui pela praça pra entender o que que tem pra vender por aqui. A Praça do Rego é o ambiente mais organizado e, de certa forma, tranquilo da Feira de Santelmo. Andando por esses corredores, você logo percebe que o produto principal nessa parte da feira são as antiguidades. Vários tipos de objetos, como louças, cristais, câmeras, brinquedos, livros e todo tipo de quinquilharia, você vai encontrar por aqui. Sem dúvida, esse lugar é um paraíso pros colecionadores, viu? Bom, pra você ter uma noção dos preços por aqui, durante todo o vídeo, eu vou mostrar vários produtos com seus respectivos preços. Mas atenção, porque como a cotação muda com o tempo, eu vou colocar os preços na tela em pesos e em reais. Nessa época que eu viajei, eu consegui trocar um real por quatro pesos, mas você sabe que isso tá sempre mudando. Então, pesquise como é que tá a cotação antes de você viajar e recalcule os valores, ok? Vamos lá, então. Vamos às super ofertas da Feira de Santelmo. Aqui na Praça do Rego, eu selecionei cinco produtos sensacionais pra mostrar pra você. Um telefone fabricado em 1910, saindo por 1.225 reais. Tem óculos usados de todos os tipos e tendências do século XX, com preços variando entre 250 e 500 pesos. Essa câmera yashica maravilhosa, fabricada em 1950, pechinchando, você leva por 875 reais. Mais por apenas 200 pezinhos argentinos, você leva pra casa esse disco clássico de tango de 1963. E pra fechar o pacote aqui na praça, eu encontrei essa sensacional coleção de miniaturas da seleção brasileira de 1998. É aquela mesma que perdeu a final lá na França. Valendo 1.200 pesos, ou seja, 300 reais! No quarteirão por trás da praça, aqui na rua Carlos Calvo, a gente tem um outro ponto imperdível da feira, que é o Mercado de Santelmo. Olha lá! Vamos entrar pra ver como é que é, né? O mercado mantém a sua estrutura original do final do século XIX e, basicamente, é um mercadão de verdade mesmo, onde as pessoas que moram por aqui compram suas frutas, verduras e carnes no final de semana. Além disso, também existem lojinhas que vendem antiguidade, souvenirs pros turistas e alguns pequenos bares e cafés que podem ser uma ótima opção pra um pit stop num dia de passeio pelo bairro. Pra você já ficar ciente dos preços, aí vão mais 5 produtos interessantes que eu encontrei aqui no mercado! Um pote de 450 gramas do delicioso doce de leite argentino sai por 70 pesos, ou seja, 17 reais! 250 gramas de morangos suculentos por apenas 20 pesos! As tradicionais cuias para chimarrão, vários tipos e tamanhos, com preços variando entre 10 e 50 reais! O salgadinho típico da Argentina, as deliciosas empanadas, você compra aqui por apenas 20 pesos cada uma! E, finalmente, o produto mais caro que eu encontrei em toda a extensão da feira, um legítimo fonógrafo de 1904! O primeiro aparelho capaz de gravar e reproduzir sons, inventado por Thomas Edison! Essa fantástica peça de museu, você também pode adquirir aqui no mercado de Santelmo, pela bagatela de... 32 mil pesos argentinos! Tô aqui na Caie Defensa, ou como dizem os argentinos, na Caixe Defensa! E, além de 10 quarteirões de feirinha, é aqui que você vai se deparar com diversas performances de artistas de rua, como esses caras aqui! Essa realmente é uma das coisas mais legais aqui da feira! Cara, numa rápida caminhada pela rua Defensa, você se depara com diversos artistas, músicos, dançarinos de tango, teatro de marionetes, mágicos, estátuas vivas... Esse cara aí, que eu não sei bem o que ele tá fazendo... Mas enfim, gente querendo ganhar algum trocado dos turistas, mas muita gente talentosa também... A rua é a parte mais muvucada da feira, sempre muito movimentada, com gente expando seus produtos em mesas, em barraquinhas... E até no chão! Aqui você vai encontrar de tudo um pouco! No entanto, o que eu vi mais foi artesanato, lembrancinhas de viagem e produtos típicos da Argentina, como coisas feitas de couro! Aliás, pra não perder o costume, temos mais 5 super ofertas pra você! Cintos de couro legítimo, diversos modelos e cores, com preços variando entre 100 e 140 pesos! Esse chapéu de couro lindíssimo, saindo por apenas 112 reais! Camisas turísticas com diversas estampas e cores, por 30 reais a unidade! Essa bolsa feminina de couro, última tendência na Patagônia, custa a bagatela de mil pesos! E pra finalizar, um produto bastante útil, que a gente sempre esquece de levar, né? Adaptadores para tomadas argentinas, variando entre 5 e 12 reais! E é aqui em San Telmo que se encontra aquela famosa estátua da Mafalda. Com certeza você deve ter um amigo aí no seu Facebook que veio aqui pra Buenos Aires e postou aquela foto junto com ela. A estátua fica exatamente aqui na rua Defensa, cruzamento com a rua Tiller. O que você não sabia é que se forma uma fila imensa na frente da boneca pra você tirar uma foto. Olha só isso! Bom, eu não vou falar muito sobre a Mafalda aqui nesse vídeo, porque a gente fez um vídeo exclusivamente sobre ela, sobre os produtos Mafaldéticos que são vendidos aqui na Argentina. O link vai aparecer agora na tela e também eu vou deixar aqui embaixo na descrição desse vídeo. Beleza? Assiste aí depois! Uma dica gastronômica pra quem vem aqui pra Feira de San Telmo é experimentar o bom e velho Choripão, que é um lanche muito típico aqui dos Portenhos, que nada mais é do que um sanduíche de calabresa, de linguiça. E vende aqui, ó! Enquanto eu como aqui o meu Choripão, vou deixar mais 5 dicas incríveis pra você que vai visitar a Feira de San Telmo. Primeiro, meninas, esqueçam o salto alto porque a Rua Defensa é feita toda de pedra, de calçamento, então não rola, né? Nem adianta trazer cartão de crédito, aqui é só dinheiro vivo e quanto mais trocado, melhor. Em algumas partes da feira você pode se deparar com uma multidão de pessoas, então tome cuidado com os batedores de carteira. Se a fome apertar, uma outra opção é se sentar em uma das várias cafeterias que acomodam suas mesas em volta da Praça do Orego. E se você é um colecionador, vale ressaltar que existem vários antiquários nos arredores da praça e na Rua Defensa. Bom, gente, já tô voltando pro hostel. Se você gostou do vídeo, se esse vídeo trouxe alguma informação útil pra sua vida, por favor, deixa aí aquele joinha. Muita gente pergunta por que que os youtubers pedem pras pessoas deixarem o joinha. Cara, é muito simples. Se o vídeo não for bem avaliado, ele não aparece nas pesquisas do YouTube. Quando alguém procurar lá, Buenos Aires, esse vídeo aqui não vai aparecer se ele não tiver uma avaliação positiva. Se você ainda não tá inscrito no nosso canal, se inscreva. Se você quer acompanhar as nossas viagens mais de perto, quer viajar com a gente, segue a gente nas redes sociais. Links aqui embaixo. E se você quer continuar viajando, volta lá no canal que tá cheio de vídeos em lugares muito legais. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho